A Boiada Ouvir a voz de um menino Que teve esse destino E deixou os piros de ar Seu moço eu sou aquele menino Que brincava à beira da estrada Eu abri a porteira pra passar toda a boiada Eu fui morar no céu que é o fim da pionada Hoje eu ouço o toque de um berrante E vejo uma tafera abandonada Ouvir essa voz que vem do arém Me vem na recordação do menino da porteira Me doeu meu coração Eu parei nesta tafera e chorei de emoção Que aos sinais nem desiste Sua mãe estava triste e me fez reclamação Apiei do meu cavalo Pra ela eu fui perguntando A senhora está tão triste e está chorando Mas muitos da noite se almoçou No que ele estava brincando Ele teve este destino Por este foi assassino Na estrada de ourofeira E na estrada de ourofeira E na estrada de ourofeira Ele teve este destino